Agora sim, a gente vai assistir a reportagem da Priscila Yasbeck, que está em Lisboa, para começar, para acompanhar a 12ª edição do Fórum de Lisboa, que é esse evento que reúne autoridades dos três poderes aqui do Brasil, fazendo debates acadêmicos com juristas lá em Lisboa. Agora sim, vamos ver a reportagem dela. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Governo Federal, os presidentes da Câmara e do Senado, governadores e empresários, se reúnem nos próximos três dias aqui em Portugal para participar da 12ª edição do Fórum de Lisboa. O encontro, que reúne participantes dos três poderes e também a sociedade civil, é promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que tem o ministro Gilmar Mendes como seu patrono. O fórum também é uma parceria com a Universidade de Lisboa e com a Fundação Getúlio Vargas. O evento, que antes se chamava Fórum Jurídico de Lisboa, agora se chama apenas Fórum de Lisboa, porque, segundo o ministro Gilmar Mendes, que conversou com a CNN, as pautas agora são muito mais amplas. Vamos escutar um trecho da entrevista do ministro. Estamos discutindo toda essa temática de internacionalização, tensões internacionais, a questão também da democracia no Brasil e no mundo. Nós tivemos esse teste, essa checagem do 8 de janeiro. Todos perguntam como o Brasil foi bem sucedido e nós temos exemplos a dar. E vamos discutir também o papel das organizações internacionais. Tudo isso será discutido. É um amplo fórum com mais de 300 palestrantes. É algo bastante significativo. É o maior do que nós já fizemos, com mais de 2 mil inscritos. É algo muito significativo. E nesta terça-feira, Flávio Rocha, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, dono da Riachuelo, realizou um jantar de recepção à margem do fórum, com a presença de várias autoridades que anteciparam quais devem ser os principais temas discutidos nos próximos dias. Entre eles, o sistema jurídico no Brasil, a democracia, inteligência artificial e a pauta econômica. Rocha avalia que a economia se deteriorou no último ano e que o crescimento do país depende de uma reforma administrativa que torne o Estado mais enxuto. Não se pode aumentar a carga tributária indefinidamente. Nós já estamos num momento em que qualquer aumento de alíquota e o ICMS, o aumento de alíquota do ICMS que aconteceu no ano passado, é uma prova disso, está levando à queda de arrecadação. Então, é muito importante que a gente cuide das contas públicas. Porque o Estado brasileiro, ao tentar, ao forçar a barra para ter 1% a mais de gasto, 2% a mais de gasto, ele mexe com duas variáveis que têm um efeito devastador no investimento privado, que é inflação e juros.